Ark Ascended chegou e com ele algumas mudanças bem legais. No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês aí a mudança que ocorreu no sistema de água do jogo e no sistema de eletricidade também. Então vem comigo e bora aprender. Em Ark Survival Evolved o sistema de encanamento funcionava da seguinte forma. Você colocava o sistema aqui ó, de captação e você puxava os canos até o lugar de base que você iria né, fazer sua base. Agora gente, não temos mais aqueles canos e isso é muito bom porque antigamente no Ark Survival Evolved quando dava decay no sistema de tubulação alguns canos ainda ficavam voando gente. A galera enchia de cano o mapa inteiro. Quem joga aí em servidores que tem bastante player sabe disso e eles mudaram isso e agora a água é via Wi-Fi. É isso mesmo gente. Vocês vão aprender aqui esse item aqui que é o Stone Water Intake né, que é o intake mesmo que serve pra você captar água do rio, do mar né, em qualquer lugar que você queira. Então você vai colocar o sistema de captação aqui ó. E quando você colocar no chão gente, olha só. Ao meu redor formou um desenho em azul. Isso quer dizer que esse cano aqui vai estar fornecendo água por todo esse raio aí em azul que vocês estão vendo tá. Então o que você vai fazer? Você vai colocar aqui no chão o intake. E agora você vai colocar a sua torneira ou a sua caixa d'água. Olha só gente. Você pode colocar a caixa d'água por exemplo aqui. Não precisa de mais nada ó. Tá vendo como ela tá no chão? E pronto gente. A sua caixa d'água já está irrigada. Olha isso gente. A caixa d'água está irrigada. Você pode estar colocando aqui próximo a torneira. E pronto. Você já tem água gente. Não precisa daqueles canos todos. E você pode utilizar somente a torneira e o intake. Olha só o intake tá aqui no chão mesmo que a gente usou pra caixa d'água. E agora você vai colocar a torneira gente. Olha só. Ele mostra até onde aquele intake vai ter água pra nós né. Então eu tenho que colocar a minha torneira dentro desse campo em azul. Se eu colocar aqui fora do campo azul ó. Não vai trazer água pra nós. Então você recolhe e você vai colocar dentro do campo azul. Olha só. Vou pegar aqui a torneirinha ó. Ela provavelmente ó. Tá vendo? Até aqui eu posso colocar ó. Então eu vou colocar bem aqui no cantinho. Só pra vocês verem. Olha só. Então aquele cano lá de fora trouxe água pra dentro da nossa casa. Ah Medusa eu moro mais longe do rio. E eu quero aumentar esse raio. Como eu faço? Você vai simplesmente colocar uma caixa d'água aqui por exemplo. Vou colocar uma aqui. Aqui ó. Irrigada. Tá vendo? Tá escrito irrigada. Logo ela vai encher. E você consegue tá colocando mais caixa d'água. Ó. Ó. Coloquei aqui. E agora eu quero trazer água pra cá. Ó. Vou colocar aqui ó. Aqui ó. Aí ó. Aquela caixa d'água que... Aquele intake está conectado a essa caixa d'água que está conectado a esse... A essa torneira de pedra. Então você consegue aumentar o raio gente de água utilizando caixas d'água. Vocês viram como isso é muito, muito legal. Então intake caixa d'água e torneira pra sair água pra você. E você vai ter água em qualquer lugar do mapa. Sem precisar se preocupar com aquele encanamento horroroso. E agora eu vou falar sobre o sistema de energia gente. Agora vocês não precisam também daquelas... Daqueles cabos, daquelas tomadas espalhadas por todo o mapa. Nada disso. Você simplesmente vai fazer aqui um gerador. Vai colocar gasolina dentro do gerador. E você não precisa mais de tomada. Não precisa mais de cano. Nada, nada, nada disso. E pronto gente. É só vir aqui e ligar. E o gerador, assim como a torneira, ele mostra o raio que ele vai funcionar. Eu vou pegar ele aqui e vou colocar ele aqui fora. Pra vocês terem ideia do raio do gerador, tá? Olha aí gente. Assim como a... Assim como a torneira, ele tem um raio ao redor. E o raio dele é em laranja, ó. Então tudo que tá dentro desse lugar aqui, ó. Vou colocar o gerador aqui fora, ó. Só pra vocês verem as luzes ligando lá dentro. Coloquei ele aqui fora. E agora eu vou entrar lá dentro da nossa cabana. E eu vou ligar... Ah, gasolina, né gente? Esqueci de colocar a gasolina. A gasolina ainda é necessária, tá? Não esqueçam-se disso. Aí, ó. Vou ligar ele. Pronto. E agora a gente tem luz na nossa casa. E tá funcionando tudo certinho. Lembra muito as coisas do S+, gente. Então agora a gente não precisa se preocupar com isso. Sabe quando a gente fazia casa, daí a gente ia colocar a fiação. Ficava por cima da fundação. Ficava muito feio. Agora a gente não tem mais esse problema. Essas foram as duas mudanças muito incríveis que eu adorei no jogo. Não precisamos se preocupar mais com esses cabos, com canos e tudo mais. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam dessa mudança. E me siga para mais tutoriais de Ark Ascended. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Valeu, seus lindos. Falou! Tchau! 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 Tchau!